Olá, eu sou o Davi e nesse vídeo vou demonstrar como nós podemos criar interfaces que se ajustam a diferentes tamanhos de telas dos dispositivos Android. Nós vamos entender como nós podemos utilizar gerenciadores de layout para adaptar as telas da nossa aplicação aos diferentes tamanhos de tela. Vamos conhecer algumas ferramentas de apoio do Android Development Tools, do ADT, e vamos conhecer como nós podemos utilizar diferentes recursos de tela para adaptar a nossa aplicação aos diferentes formatos. Nós vamos fazer tudo isso através de um exemplo. Ao final desse exemplo, nós teremos um aplicativo semelhante ao que eu tenho aberto aqui, em que nós temos uma tela principal que é exibida nos celulares, exibe um título, um texto e uma imagem. Esse mesmo aplicativo, ao ser exibido em um tablet na horizontal, vai exibir uma tela que ocupa o espaço de uma maneira um pouquinho diferente, com o título na esquerda e a imagem centralizada. Então, para começar, eu vou criar meu aplicativo aqui no Eclipse e vou chamar aqui de interfaces ajustáveis. Vou confirmar o nome do pacote aqui, vou deixar os outros parâmetros conforme sugerido aqui pelo ADT. Com isso, eu já tenho meu projeto lá, com uma activity recém-criada. Essa activity recém-criada exibe um texto aqui, bem na parte superior. Então, eu vou começar removendo esse texto aqui e adicionando os componentes que me interessam. Vou começar posicionando aqui um texto de tamanho large. Se eu posicionar ele aqui na parte superior, a gente pode ver que são adicionadas algumas setas aqui, conforme eu movimento o texto. Essas setas acontecem por causa do gerenciador de layout que nós estamos utilizando. Por padrão aqui, é utilizado o relative layout, ou seja, o layout relativo. E as setas que aparecem são setas que indicam a posição do componente em relação aos outros componentes da tela. Como os dispositivos Android podem ter diferentes tamanhos de tela, nós nunca temos um layout em que os objetos são definidos de maneira estática. Ou seja, nunca são definidos através de posições XY nem nada nesse sentido. Mas sempre através de gerenciadores de layout que vão definir aqui a posição dos componentes. Eu vou utilizar o relative layout e o que eu quero é que o meu componente em celulares fique sempre na parte superior e centralizado. Então, o que eu fiz aqui? Eu já posicionei ele bem no canto superior esquerdo e vou aumentar a largura dele aqui. Quando eu aumentar a largura, note que aparece aqui a line parent, ou seja, alinhar com a direita também. Para finalizar que o texto fique centralizado, eu vou definir um outro parâmetro aqui para ajustar o layout. Vou adicionar um parâmetro chamado gravity com o valor center. O gravity indica para qual parte do componente o seu texto vai ser atraído, ou seja, ele vai ser atraído aqui, no caso, para o centro. Para finalizar, eu vou definir um título aqui. Com isso eu já tenho lá meu título e vou adicionar agora um outro componente de texto aqui na parte de baixo também. Eu vou adicionar um texto médio. Também vou centralizar ele, mas agora eu vou centralizar ele abaixo do título que eu defini anteriormente. Esse vai ser o meu subtítulo. Então, eu vou deixar ele aqui centralizado logo abaixo do componente que eu adicionei anteriormente. Posso vir aqui de novo e alterar aqui, que eu vou chamar aqui de, por exemplo, detalhe da activity. Com isso eu tenho lá mais um texto centralizado. Para finalizar essa tela aqui no celular, eu vou adicionar uma imagem. Vou adicionar aqui, selecionando lá de images, uma imagem abaixo dos demais componentes aqui. Note que a imagem ficou pequenininha aqui, ficou simplesmente com o tamanho da imagem lá do meu projeto. Os componentes de tela Android, eles têm alguns parâmetros de layout que vão definir os tamanhos deles, entre outras características. No caso aqui, como eu quero que essa imagem ocupe toda a tela, independente do tamanho de tela, eu vou aumentar ela aqui. Quando eu chegar lá na parte inferior da tela, note que ele vai posicionar lá, Align Parent Bottom, ou seja, alinhar com a parte de baixo da tela. E vou fazer a mesma coisa para os dois lados, para a direita e para a esquerda. Com isso a nossa imagem vai ocupar lá toda a tela. Agora a gente já tem o básico da nossa tela definida. O que a gente precisa agora é validar se ela vai realmente ficar legal em vários dispositivos Android. Uma forma de a gente fazer isso é utilizar as próprias ferramentas do ADT. A gente pode utilizar aqui, por exemplo, a ferramenta de versão. E a gente pode mudar aqui, por exemplo, para a API versão 2.3. Com isso a gente vai ter lá um preview de como a nossa tela vai se comportar na versão 2.3 do Android. Note que nós não temos mais aqui a Action Bar e outros detalhes. Posso voltar para 4.3 e mudar também a orientação, ou seja, eu posso girar aqui o dispositivo. Eu posso mudar o tamanho da tela. Eu posso vir aqui, por exemplo, e ajustar o tamanho da tela para uma tela, por exemplo, de 3.7 polegadas, com resolução 480x800. A gente vai ter lá um tamanho parecido com o que eu tenho agora. A gente pode também simular, por exemplo, um tablet de 10 polegadas. Como nós temos aqui, o tablet girou automático para a gente. A gente pode girar aqui e ver lá o nosso tablet. Agora, se eu quiser ver tudo isso ao mesmo tempo, eu posso utilizar aqui também a ferramenta de miniaturas que o Android disponibiliza para a gente. A gente pode fazer o preview das miniaturas. Eu posso vir aqui, por exemplo, e pegar a minha seleção atual e adicionar ela como uma miniatura aqui. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O Android vai adicionar aqui no lado para a gente uma miniatura que vai ficar sempre visível. Eu posso mudar aqui novamente para um dispositivo de 3.7, como eu tinha anteriormente. Rotacionar. E a minha miniatura está aqui disponível. Ou seja, eu posso ir editando a minha tela e já ver como é que ela vai ficar nos diferentes formatos, sem ter que ficar alternando entre eles. Eu posso selecionar eles aqui para navegar de volta. Eu posso adicionar também a tela de 5 polegadas, como por exemplo aqui, 5.1. Posso adicionar como miniatura lá. Posso adicionar uma versão anterior do Android, para a gente ver lá como é que ele vai se comportar. Agora, eu quero que quando eu estiver em uma tela de 10 polegadas horizontal, meus componentes sejam listados de maneira diferente. Eu quero que a minha imagem fique aqui na direita e meus títulos aqui na esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu posso criar aqui um layout específico para telas de 10 polegadas. Para isso, eu vou adicionar aqui uma nova pasta dentro do nosso projeto, que vai conter os layouts que vão ser utilizados especificamente dentro desse tamanho de tela. Essa pasta tem que ter o nome iniciando com layout. O tamanho da tela que eu quero trabalhar, por exemplo aqui, xlarge. E por fim, eu vou especificar aqui que eu quero somente quando o usuário estiver no modo paisagem, ou seja, no modo landscape. Finalizando aqui, uma nova pasta vai ser gerada. E o layout que eu jogar aqui dentro com o mesmo nome da ActivityMan, é que o Android vai selecionar em tempo de execução para exibir no determinado tamanho de dispositivo. Então, eu vou copiar aqui a nossa ActivityMan lá para dentro do layout. Toda modificação que eu fizer aqui no nosso arquivo ActivityMan dentro da pasta layout xlarge, vai valer somente para tablets. Então, eu vou dar um zoom aqui e fazer modificações específicas para tablets. A minha imagem não ocupa mais todo o espaço da tela, então eu vou começar reduzindo ela aqui temporariamente. Vou mover aqui o título lá para a esquerda. Então, eu vou posicionar ele aqui lá na esquerda e vou centralizar. Como nós tínhamos lá um layout que dizia que eu vou mover o detalhe aqui bem para o centro do título, Note que nós agora temos o detalhe lá no centro em relação ao título. Por fim, eu vou aumentar aqui a minha imagem para que ela ocupe novamente o tamanho todo da tela. Note que agora a minha imagem fica à direita do título. Com isso, ela vai ser posicionada aqui corretamente à direita do título. Salvando aqui, a gente já pode executar a nossa aplicação, que a tela vai se adaptar de acordo com o tamanho do dispositivo. Então, eu vou executar aqui a nossa aplicação, executar como um aplicativo Android. Primeiramente, eu vou executar em um emulador de celular. Então, nós temos lá a nossa activity, preenchendo toda a tela do celular, redimensionando a imagem e o texto aqui adequadamente. Testando no emulador de um tablet, a gente pode ver que a tela se ajusta conforme a gente planejou. Essa é uma das muitas formas de a gente criar interfaces que se adaptam aos diferentes tamanhos de telas de dispositivos Android. Espero que você tenha gostado. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho